RKA4JL Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre a biodiversidade. Como você deve ter adivinhado, a biodiversidade vem de duas palavras, biológico e diversidade. E, basicamente falando, a biodiversidade compreende as variações ou a diversidade presente entre as coisas vivas. Mesmo em alguns lugares, como, por exemplo, o deserto de Sonora, na América do Norte, que, à primeira vista, parece não haver muita variedade, pois é um lugar quente e seco. Afinal, é um deserto, não é? Mas, mesmo em um lugar como esse, se a gente olhar de perto, vamos encontrar diferentes tipos de coisas vivas, como o cacto saguaro, lebres, tarântulas, morcegos de cabelo prateado e o papaléguas, que é o meu favorito. Sendo assim, podemos dizer que o deserto é muito biodiverso. Em outras palavras, é o lar de uma grande variedade de coisas vivas. Uma vez que existem grandes e pequenas diferenças entre diferentes coisas vivas, podemos pensar na biodiversidade em três níveis diferentes. O primeiro, e de menor nível de escala, é a biodiversidade genética, que é apenas a variação genética dentro de um grupo de organismos. Um ótimo exemplo desse tipo de biodiversidade é o rato de bolso da pedra. E eu sei que a gente precisa encher a boca de palavras para dizer o nome dele, mas, sinceramente, até que ele é bonitinho, não é? Olha essa foto aqui. Essa é uma espécie que pode ser encontrada no deserto de Sonora. E o legal sobre essa espécie de rato é que existe um com um tom castanho e um com uma pelagem de cor preta. Mesmo que ambos os roedores venham da mesma espécie, existe uma biodiversidade genética que acaba criando ratos com traços completamente diferentes. E o que é ainda mais incrível é o fato de que essas cores, castanho e preto, surgiram devido à seleção natural. Os cientistas descobriram que há mais ratos de bolso de cor preta em locais com rocha de lava escura e negra, enquanto que há mais ratos de bolso castanho em areias de cores mais claras. Isso faz total sentido, porque se você pensar sobre isso, os ratos são caçados por predadores de cima, como pássaros. Portanto, ter uma cor de revestimento que se mistura ao ambiente acaba aumentando as suas chances de sobrevivência. Então, ter esse tipo de biodiversidade genética é realmente ótimo, porque os ratos de bolso podem usar muitas paisagens de cores diferentes, como habitats. Portanto, se de repente a cor da paisagem mudasse, se de repente o ambiente ficasse dominado por rocha de lava escura, essa população de ratos teria a diversidade genética necessária para se adaptar a essa mudança. Agora, o segundo nível é a biodiversidade de espécies, que é a variedade de espécies em uma área particular. Voltando aqui ao deserto de Sonor, existem todos os tipos de mamíferos e pássaros, plantas e insetos. Mas o que sempre vem à minha mente, o que é ainda mais incompreensível, é o número absoluto de espécies de morcegos que existem. Tem morcegos de cabelo prateado, como eu falei antes, mas também tem morcegos como os morcegos pintados, os morcegos vermelhos ocidentais e até mesmo esse tipo de morcego chamado de morcego com cara de fantasma de Peter, que eu acho um nome realmente incrível. Você provavelmente está pensando agora, ok, isso é realmente interessante, mas e aí? Bem, assim como a biodiversidade genética, a biodiversidade de espécies é muito importante, porque ter muitas espécies diferentes significa que mais funções podem ser preenchidas em um ecossistema, o que torna o ecossistema mais saudável. Agora, passando para o nível final, temos a biodiversidade do ecossistema, e isso é a variedade dos ecossistemas do planeta. Até agora, temos conversado muito sobre o deserto de Sonora, e um deserto é, na verdade, um tipo de ecossistema na Terra. Se você se lembra, ecossistemas são feitos de coisas vivas e seu ambiente físico. Então, nesse caso, no ecossistema do deserto, poderíamos incluir coisas vivas, como cascavés, escorpiões e cactos, mas também coisas não vivas, como formações rochosas ou dunas de areia. Além dos ecossistemas desérticos, a Terra tem ecossistemas florestais, ecossistemas como recifes de corais, e todos os tipos de ecossistemas diferentes. Ter todos esses tipos de ecossistemas é extremamente crucial para a nossa sobrevivência, porque a diversidade dos ecossistemas na Terra fornecem a nós, humanos, importantes recursos e serviços. Portanto, sem a biodiversidade do ecossistema, nossa qualidade de vida, e na verdade, nossa sobrevivência, pode estar em risco. Então, como você pode ver, cada nível de biodiversidade é incrivelmente importante por razões únicas. Um detalhe importante é que a biodiversidade não permanece constante, então podemos pensar na biodiversidade como algo que pode mudar com o tempo. Agora, uma coisa que é importante lembrar é que a especiação aumenta a biodiversidade, enquanto que a extinção diminui a biodiversidade. Vamos falar sobre a especiação primeiro? A especiação acontece quando uma espécie evolui para duas ou mais espécies ao longo do tempo. Você já deve ter ouvido falar algo em relação a isso, não é? Eu vou desenhar aqui para conversar melhor com você sobre isso. Aqui temos um modelo de especiação simples, ou uma árvore filogenética. Temos aqui um ancestral em comum que se ramifica em espécies diferentes ao longo do tempo. Essa seta representa o tempo T, e foram eventos de especiação como esses que levaram à biodiversidade que observamos na Terra hoje. Por outro lado, como eu falei, a extinção faz com que a biodiversidade diminua. E o que queremos dizer com essa palavra extinção é que isso ocorre quando uma espécie ou população de coisas vivas morre completamente. Agora, observe que isso pode acontecer em níveis diferentes também. Por exemplo, se uma população for extinta, então não teremos mais variantes genéticas no fundo genético ou no conjunto de genes de uma espécie em particular. Além disso, se uma espécie fosse totalmente extinta, essa espécie não existirá mais para cumprir seu papel único ou seu nicho ecológico. Você já deve ter ouvido falar do pássaro Dodô, não é? É uma espécie de pássaro que foi extinto por volta de 1600. Algumas das principais causas por trás da extinção dos pássaros Dodô incluem caça excessiva, perda de habitat e competição com algumas espécies recém introduzidas. Aí, infelizmente, o último pássaro Dodô foi supostamente morto em 1681. Mas mesmo que a gente não possa mais aproveitar a presença do pássaro Dodô, aprender sobre esse pássaro extinto levanta uma questão muito boa. Que efeito os humanos têm na biodiversidade agora? Bem, é triste dizer, mas os humanos estão realmente causando a diminuição da biodiversidade. Coisas como mudança climática, destruição de habitat e superexploração de recursos já causaram uma enorme perda de biodiversidade. E se você se lembra, ter biodiversidade é realmente essencial para a nossa sobrevivência. Atualmente, a extinção de espécies está ocorrendo a uma taxa de 100 a 1.000 vezes mais rápido do que a taxa de fundo detectado em registros fósseis. E como a taxa de extinção é muito maior do que a taxa de especiação, o resultado é uma perda geral ou diminuição da biodiversidade. Resumindo tudo o que conversamos hoje. Aprendemos sobre biodiversidade, que é a variedade de vida presente na Terra. Nós falamos também sobre três diferentes níveis de biodiversidade. A biodiversidade genética, a biodiversidade de espécies e a biodiversidade de ecossistema. Também falamos sobre como a biodiversidade não está estagnada ou fixa. Temos eventos de especiação, que pode aumentar a biodiversidade, e extinção, que pode diminuir a biodiversidade. Aí, finalmente, aprendemos que as ações humanas estão ameaçando a biodiversidade e que, atualmente, temos uma taxa maior de extinção do que a taxa de especiação. Espero que você tenha compreendido essas ideias. E, mais uma vez, eu quero deixar para você aqui um grande abraço e dizer que te encontro na próxima.